Professor, a gente quer começar conversando sobre as políticas econômicas do governo Dilma. Você acha que dá para a gente chamá-las de neoliberais? É possível caracterizá-las como neoliberais? Olha, é um ciclo neoliberal que começa com o Fernando Henrique, continua com o Lula e continua com ela. O que define a política neoliberal é, sobretudo, a política da economia. E ela não mudou muito. O perfil dessa política que herdou de Lula. Então, grosso modo, é uma política neoliberal. E tem vista agora novas, parece que duas mudanças na conjuntura política partidária no Brasil. O professor, agora surgiu a ressuscitabilidade da Marina e tem o movimento do PSP que tem que estar se desvinculado da base aliado do governo federal. A gente gostaria que você, saber como você entende a conjuntura política partidária nacional hoje. A conjuntura política partidária de hoje está muito marcada pela fraqueza da Dilma. A Dilma é uma espécie de peixe que não é tubarão e os outros percebem a fraqueza dela. Então, eu estou me inspirando nisso, um célebre conto, que é um livro do Hemingway, O Velho e o Mar. Ele pesca um grande peixe, amarra no seu barquinho e o peixe vem sendo atacado por todos os tubarões e predadores. Quando chega na praia, ele só tem o esqueleto. Eu não espero que a Dilma, coitada, só chegue o esqueleto. Mas ela é um grande peixe. Os sócios da coalizão percebem isso, que ela não tem força política própria, e vão atacando. Daí surgem outros com mais potência, como o governador de Pernambuco, que tem a ambição de criar um novo partido, um novo partido importante. O da Marina, eu não considero que a tentativa dela, essa vez, tenha muito êxito. O tempo não é, é um tempo de muita disputa. E não há, propriamente, uma consciência ambiental, ambientalista, ecológica no Brasil, que engrosse as forças da Marina. E o apelo político próprio dela é muito fraco, frente à concorrência que está com a Dilma sendo candidata dela mesma, ainda tem o Lula de reserva, o PSDB, que está muito mal, mas detém estados como São Paulo, Minas. Então, não é uma força desprezível. E figuras querendo surgir, como o Eduardo Campos, eu não acho, portanto, que a tentativa da Marina vai resultar em muita coisa. Se o senhor acredita que faz parte do projeto petista, conscientemente, essa aliança com os setores da burguesia, principalmente essas grandes construtoras, que estão se enfermando no país da América Latina, e na África agora também, se você acha que faz parte do próprio projeto petista, de construção de hegemonia, essa aliança com essa burguesia específica? Hoje faz. Hoje faz. Não era do projeto petista original, mas hoje faz. E a aliança com a burguesia internacional, ele não pode fazer. Não pode fazer porque não existem os meios políticos para fazer essa aliança. A burguesia internacional não tem representação política no Brasil, salvo vias transversas, mas elas não conseguem. Então, você só pode fazer aliança com a burguesia nacional. Não era do projeto original do PT, mas passou a ser gradativamente e hoje o PT tem uma política específica para fortalecer os grandes grupos nacionais, não só das grandes empreiteiras. Ele tenta fortalecer a Vale, ele tenta fortalecer a própria Petrobras, que são empresas que têm musculatura internacional. Esse é hoje o projeto do PT. Como que o senhor enxerga esses próximos anos de obras da Copa, Olimpíadas, megaprojetos? Há uma aceleração desse desenvolvimentismo? E quais as consequências disso? É visível que as decisões brasileiras para abrigar a Copa e abrigar outro evento têm essencialmente a ver com a economia. Quem pensar que o Brasil está interessado em ser campeão do mundo outra vez, está enganado. Se jogadores como Neymar, Cacá já está gasto. Outros que estão se revelando aí, acertarem na bola, tudo bem, tudo ótimo. Mas o objetivo não é o futebol. O objetivo é a economia. E o Rio está muito interessado, porque o Rio vai ser a sede principal dos dois eventos. Você terá novas construções, você terá uma injeção de dinheiro de turistas nacionais, internacionais, que para a economia do Rio é essencial. De modo que esse é o barato. Quem estiver interessado também no futebol, pega uma lasquinha. Mas o futebol não é o objetivo. O objetivo é a economia. é a economia. Precisaix�ra